A derrota da seleção brasileira causou grande revolta entre muitas pessoas. Diniz, que já retornou ao Brasil, enfrentou críticas de todos os lados. No entanto, a ida para a Arábia Saudita não parece ter um projeto a longo prazo, pois o desempenho ruim no futebol é evidente no terceiro jogo consecutivo de atuações abaixo do esperado. No decorrer do vídeo, você terá a oportunidade de acompanhar mais detalhes e opiniões sobre a seleção brasileira, Neymar e Diniz. Antes de prosseguir, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal. O Neymar irá recuperar um treinador, os jogadores que jogam com ele, ou um time, ou uma seleção a longo prazo, é uma utopia. A longo prazo é uma utopia. Ele pode jogar bem hoje, o Brasil ganhar do Uruguai e todo mundo achar que a seleção é maravilhosa. Mas a longo prazo, é impossível que o Neymar não tenha mais jogo a longo prazo. Não tem mais projeto a longo prazo futebolista. Não tem. Ele tá na Arábia Saudita, ganhando dinheiro dele honestamente. Mas quem vai pra Arábia Saudita não tem projeto a longo prazo. Certo? Tem projeto a longo prazo? Você vai pra Arábia Saudita, você vai pensar, não, eu vou pra Copa do Mundo que eu vou estar bem, que eu vou ganhar a Copa do Mundo, que eu vou fazer gol contra a Inglaterra em Wembley. Não vai. Você não tá pensando isso lá na Arábia. Então eu acho que a longo prazo não tem. E no reação ao Diniz, eu acho que o Diniz não precisa ser salvo por ninguém. O Diniz, só ele mesmo pode se salvar. Só ele mesmo pode se salvar dessa história. Sair dessa situação que ele entrou de fazer parceiros, parças na seleção brasileira que já não deu certo com o Tite, não vai dar certo com ele também. E não daria certo com o Guardiola, e não dá certo com ninguém. Porque essa panela que a seleção brasileira tem ainda, você morre abraçado com ela. Você não vem ser abraçado com ela. Você morre abraçado. Então, o Diniz, se ele tem um sonho, tem até a possibilidade de ele permanecer na seleção brasileira, ninguém sabe. Pode ser que aconteça isso mesmo. Se ele pensa mesmo numa possibilidade dessa, ele tem que começar a largar panela, largar parça e convocar os caras que têm que ser convocados e tirar quem tem que tirar. É isso que a seleção está precisando. O comentarista apelhado não poupou críticas à seleção, disparando contra Fernando Diniz e também fazendo duras observações sobre os jogadores. Porque é um futebol ruim, é o terceiro jogo seguido que joga mal, ganhou do Peru lá no Peru, jogo xoxo, 1x0. Aí o empate vexaminoso com a Venezuela, em casa jogando mal. E ontem, se fosse uma derrota para o Uruguai jogando bem, não seria uma vergonha. Porque o Uruguai tem um bom time, tem grandes jogadores, tem um bom treinador. Agora, não jogou nada a seleção brasileira. De novo, o Brasil não joga nada. Ameaçou pouquíssimo o gol do Rochê, do goleiro uruguaio. Teve a falta do Rodrigo Nactrave. E eu não lembro mais de um lance que levou tanto perigo para o gol uruguaio. E é uma seleção que decepciona ainda mais. Por quê? Começou com aquele 5x1 contra a Bolívia. Todo mundo esperando. Ih, vai ser o futebol ofensivo do Fernando Diniz. Vai ser o futebol bonito. E está um futebol horroroso, hein? E para piorar, o Neymar se machucou. Saiu chorando de campo. E vai fazer exames para ver se pode ser ruptura de ligamento. Se for, amigo. É pelo menos seis meses fora dos gramados. Então, é uma tensão que vive essa seleção brasileira. E é uma pressão que o Fernando Diniz já tem com só quatro jogos. Vale a gente lembrar, para chamar atenção, para o quanto esses números são ruins. Primeiro, o Brasil é o terceiro das eliminatórias. Está com a mesma pontuação da Venezuela, da fraquíssima Venezuela. Além disso, o Brasil deixa de ter uma escrita contra o Uruguai. Já eram 22 anos sem perder para a seleção uruguaia. Desde 2001, perdeu. E ainda tem um número aqui que é bizarro. Perdeu uma invencibilidade de 37 jogos nas eliminatórias. A última vez que o Brasil tinha perdido tinha sido para o Chile, em 2015. Ou seja, há oito anos. Então, é uma vergonha. O último treinador que teve essa derrota foi o Dunga. E a gente tem que falar sobre isso. Por quê? Porque, realmente, eu era um crítico do Tite. Eu falava, ó, tem muito número em eliminatória, mas quando é Copa do Mundo, o que vale? Não tem nada. E agora, até nas eliminatórias, os números são ruins. Ninguém sabe se o Antelote vem, se ele não vem, se o Fernando Diniz é interino, se não é. É uma seleção brasileira perdida. É uma seleção brasileira ruim dentro de campo e perdida fora de campo com a CBF, que não sabe se banco Antelote, se num banco Antelote disse que não sai do real. É uma bagunça. Neto, sem hesitação, não perdeu a oportunidade de criticar fortemente a seleção no programa e os donos da bola hoje, desaprovando todos, inclusive a CBF. Eu sou o único comentarista desse país, o único há 20 anos metendo o cacete na CBF. Eu sou o único. E já recebi já carta de memorando, persona não grata, as pessoas querendo me derrubar aqui dentro, me tirar daqui, tirando daqui, tiro a minha família. Tiro o ganha-pão da minha... Olha o barulho aí, fazendo o favor. Tiro o pão da minha família. Tá. Então vamos lá. Não é o jogo que perdeu ontem que é o problema. Não é. O problema não é isso. O problema não é o jogo da Venezuela. Ah, que nem... Desde 2015, que a seleção não perdeu um jogo da embalatória. Ô, gente, classifica 7, 6 direto e mais um na pescagem. Não é isso. É vocês acreditarem. Vocês da imprensa, os mais novos, que é o respeito que eu tenho. Do mesmo jeito que os mais novos têm que ter respeito pelos mais velhos, os mais velhos têm que ter respeito pelos mais novos. Que é o bloco, entre linhas, que é todas essas nomenclaturas que eu não gosto, mas eu respeito, mas eu entendo todas elas. Que é o jeito que eu comento. Tá, então vamos lá. 2006, zona, mas muita zona em Weggs, na Suíça. Jogador com 115 quilos. O Ronaldo, fenômeno. Uma briga danada. Quem que estava de treinador? Vocês lembram? Vocês aí? Parreira e Zagal. Dois campeões? Mas dois, mas desse tamanho. Desse tamanho os dois. 2010, período 2006, o Dunga, trabalhava aqui no Bando Esporte, como comentarista com o Luciano do Vale. Ele foi chamado pelo Ricardo Teixeira, para ele ser coordenador, e o Jorginho treinador. O Dunga falou, não, eu vou ser treinador. 2010, África do Sul. Eu estava lá. Fizeram uma casa, lá, mucosada, para fazer bagunça. Para fazer bagunça. Teve gente que separou, artista, um monte de coisa. E eu disse lá em 2010, que o Cacá ia voltar da Copa do Mundo e ia fazer cirurgia no joelho. Repórter da Band, foi contra, e falou que era mentira. Aí depois o cara vem, não jogou nada, e quando o Elano se machucou, nós perdemos a chance de ser campeão. Do carrinho que ele tomou. E ninguém fala isso. Em 2010, na África do Sul, que eu fiquei com o Luciano do Vale, que a Band mandou 100 pessoas. Eu fiquei Copa das Confederações e Copa do Mundo. Vocês não sabem a perna dos jogadores, da comissão técnica, que é o mesmo preparador físico que está no Flamengo. É o mesmo preparador físico, perdeu quatro Copas. Aí, 2010, uma vergonha, uma vergonha. Mas todo mundo, ah não, porque não sei o que, quer fazer média, para viajar, quer fazer média com o jogador, para ir em programa de televisão. Não precisa vir ninguém aqui. Precisa vir um jogador aqui. O Neymar, o Vicencio Júnior, o Rodrigo, todos esses jogadores aí, se eles vieram uma vez da Band, foi muito. Na Gazeta, eles nunca foram. Na Rede TV, só vão na Globo. porque vocês acham que tudo que sai na Globo é verdade. Que tudo que é lá é maravilha. Não é verdade. Pô, eu assisti Boleragem, segunda-feira, depois do Baita Amigos. Eu cheguei em casa, deu tempo de assistir. Por sinal, parabéns ao Roger Flores, que está muito bem. Pô, Roger Flores, Paulo Nunes, Calho e Júnior, pagando o pau para o auxiliar. Para o auxiliar, para o auxiliar do do Fernando Diniz, se ele passar no dia do Duchar, se ele for para a Copacabana, se ele for na Vila Mimosa, ele não sabe o que é futebol. Ele dando conjunturas de como estribou o time da Venezuela. Cara, com o Júnior, com o Paulo Nunes, com o Caio, com o Roger, o único foi o Roger. Parabéns, Roger. Você nem sabe quem é. Pô, o Fernando Diniz tem duas Copas Paulistas e um Carioca. Pô, desculpa. Não é porque ele perdeu o jogo ontem, não. É por tudo que acontece. Não é possível que o Dorival Júnior não é o treinador. Não é possível que a CBF continue do mesmo jeito. São quatro presidentes que foram instituídos de uma CBF, que é particular, que nem o governo é. quatro. É como se fosse o Bill Gates, se fosse a Panasonic, o Mastercard, se fosse a lei crescer. Quatro presidentes saíram. Um por roubo. O outro porque foi por assédio sexual, acusação. O outro porque teve problema com o presidente do Barcelona. o outro foi banido do futebol e aí entrou, ele pode ficar mais 20 anos, ele tem 88. Ele pode ficar mais 20. Pô, vocês acreditam mesmo nisso? Vocês acham que o futebol é isso? Aí, vocês que são, que gostam, e a molecada gosta, eu também. Hoje eu gosto de assistir o futebol internacional. Eu assisti Inglaterra e Itália. Meu irmão, se você colocasse a seleção brasileira ridícula, jogadores sem nenhum tipo de motivação, jogadores que ganham uma fortuna, jogadores que depois o jogo contra o Cuiabá, contra a Venezuela, eu jogo em Cuiabá, que eu preciso de três votos, porque cada presidente de federação tem três votos. E eu preciso fazer o jogo em Cuiabá, porque eu preciso de três votos. Ter 27 federações, aí eu vou jogar lá. Não, que não pode, que é muito calor, que não sei o que. Pô, calor é na Arábia, né? A gente faz com o Campeonato Saudita. Não faz? Não é 37 graus? À noite. À noite. À noite. Aí lá, né? Aí, meu irmão, eu vou, faço uma baita de uma festa, baita de uma festa, com jogadores jovens, que estão começando agora na seleção, que é o Rodrigo, o Vinícius Júlio, que não vai ser protagonista, olha o que eu estou falando aqui, não vai ser protagonista nunca na seleção brasileira, nunca. Nunca.